Olha, Ian Thorpe, o maior medalhista olímpico da Austrália, foi encontrado andando desorientado nas ruas de Sydney. O Nadarula foi visto por policiais e levados de ambulância, levado de ambulância para uma clínica de reabilitação. O representante dele, James Erskine, disse que essa desorientação foi causada pela mistura de analgésicos usados para uma contusão no ombro e também antidepressivos. Ele já havia sido internado na semana passada, mas Erskine garante que foi para tratar o ombro e não para lutar contra a depressão. E o álcool, como foi informado também pela imprensa australiana, os torceram pela recuperação de Ian Thorpe, dona de cinco medalhas olímpicas.